Namaste! Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namaste! Terra e vento são relativamente materialistas. Os regentes dos signos de fogo e água são Sol, Lua, Júpiter e Marte. Depois vocês podem checar, dá certo. É incrível, mas dá certo. Forma o campo espiritualista. Os regentes dos signos de Terra e Vento são Vênus, Saturno e Mercúrio, que formam o campo materialista. Queto, em um certo sentido, está no campo espiritualista. Ararro, em um certo sentido, está no campo materialista. Porém, Marte, você pode considerar que ele pisa dos dois lados com facilidade. Lua pisa dos dois lados com facilidade. E Mercúrio pisa dos dois lados com facilidade. São nuances. Mas, no geral, existem esses dois campos. Um campo mais voltado a viver a vida pela espiritualidade e outro campo voltado para viver a vida mais pela materialidade. Então, os ascendentes, em signos de terra e vento, no geral, vão dar materialistas. E os ascendentes, nos signos de fogo e água, no geral, vão dar espiritualistas. Como uma noção teórica. Não como uma noção prática. Porque isso vai depender muito de onde está cada um dos grahas, em cada um dos maus. Mas essa noção, ela existe para você entender um pouco. Por que que, num ascendente de água, você vai ver aqui, tem água e tem fogo. Certo? Esses dois elementos vão funcionar, de alguma forma, em união. E o fogo, o vento e a terra vão funcionar, de alguma forma, em união. Tá? Porque esses conjuntos, esses elementos, eles atuam de uma maneira harmônica, nesse sentido dos prushatas. Você, no geral, busca o teu dharma e teu moksha, meio que junto. Você busca o teu arta e o teu campo, meio que junto. Você ganha dinheiro para pagar as tuas férias. E você, digamos assim, faz o que é justo, para você poder ter uma paz mental. Entendeu como é que essas coisas, em algum grau, têm intercomunicações entre os setores? Tá? Então, muita atenção. Últimos créditos da bobina. Câncer. Tá? Então, câncer no ascendente. O dever, o dharma é sentir. De alguma forma, nutrir, cuidar. Nutrir também está relacionado a touro. Cuidar também está relacionado a vias. Mas são combinações diferentes. Tá? É importante entender que as gunas, elas não ficam só em um racho. Mas elas se combinam de uma maneira diferente, da mesma forma que o ácido, desculpa, o leve do pita e o leve do vata são diferentes. Certo? Então, a palavra aqui, nutrição, ela tem um componente, uma cor emocional. Em touro, ela tem um componente físico. Certo? Em virgem, ela tem um componente mais, digamos assim, da saúde da pessoa, fisiológica. É tudo a palavra nutrição. É tudo uma guna. Só que ela está passeando por elementos diferentes. Signos diferentes. Por chartas diferentes. Então, entenda bem como é que o escrito permite a gente ter uma mente holográfica. Onde a gente sabe que aquele atributo, em um determinado contexto, funciona de uma maneira diferente. Ainda é o mesmo atributo. Mas você aqui, provavelmente, está funcionando diferente se você estivesse em casa. No certo sentido, você é o mesmo atributo. Mas o contexto manifesta aquela atribuição de uma maneira diferente. Certo? Se eu estivesse sentado aí, escutando, esse, digamos aqui, Tiago, estaria funcionando com o mesmo Tiago, mas de uma maneira, num contexto diferente. Então, câncer. O dever é sentir. O dever é nutrir. O dever é, muitas vezes, relacionado à busca do puro. O câncer está muito relacionado a essa ideia da busca do puro também. Essas pessoas são, potencialmente, as mais espiritualistas. A espiritualista mais psicológica. A espiritualista mais mística. E a espiritualista mais... Transcendentalista. Ah, ok. Transcendentalista, meditação, essas coisas. Então, como eu disse antes, as pessoas de ascendente de fogo vão dar relativamente mais que xatrias. Vai ter essa tendência. As pessoas de ascendente de terra vão dar relativamente chudras. Isso também tem a ver onde está a lua no mapa. Tem outras que vão considerar só. Mas o ascendente é um aspecto importante. E aí, depois, baixas para o vento e bramis para o... Mas, no geral, você vai encontrar muito mapa de santo e etc. Ou com câncer ou com peixes. Aqui você vai encontrar muitos místicos. Qual foi o vídeo que eu assisti outro dia? O Sr. Estranho. Dr. Strange. Vamos chegar nele. Câncer. Então, câncer, viver é sentir. Sentir é viver. Isso é o que é certo. Isso é o que dá sentido. Não existencial, porque existencial é moksha. Mas, dá o sentido de você fazer as coisas e você acreditando que você tem que fazer as coisas. Entende? Dá. Aí, Arta. Se jogar um monte de coisa e vira e mexe essas coisas mudarem, porque as emoções mudam. E aí, a pessoa muda. E aí, depois, ela vai construir uma outra coisa. Certo? O signo de luz. Eles são muito com certeza, enquanto estão fazendo aquela coisa. Até, de alguma maneira, sentir o mundo de um lugar diferente. E, a partir desse outro lugar que está sentindo o mundo, ter certeza que outra coisa é o que é para fazer. Porque, assim, Arta. Eles é tipo, zero meio. Vai. Aí, vai zero meio. Capricórnio. Capricórnio no cama significa que, muitas vezes, essa pessoa vai ser confrontada a buscar uma coisa menos fofinha e menos docinha na existência dela. Não é só pudim. Vai ter que esfregar o chão, sabe? Vai ter que fazer uns negócios meio que duros e desagradáveis na existência dela. Mas ela pode aprender a se relacionar com isso de uma maneira agradável. Então, entre aspas, entre aspas. Câncer da boa dona de casa. Porque ela gosta, de alguma forma, de trabalho duro. Ou câncer da uma boa pessoa, assim, que planta a batata baroa e depois faz a geleia e leva no mercado. Sabe? Esse tipo de coisa. Ou então, casada, casado com o empresário. Que aqui está o empresário também. E a pessoa está super querendo vivenciar as emoções. E o empresário lá está pensando em trabalhar, 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 trabalhar. Conquistar um império, qualquer coisa assim. Certo? Então, algum atributo de duro, um ai, um gonad duro, vai aparecer naquele super mole. Certo? Se aqui a gente tem o super meridu, aqui a gente tem o super... Era o quê? A catina. Tá? Libra. Procurar o autoconhecimento de uma maneira minimamente ponderada. Não só as emoções. Não só se jogar de cabeça nas coisas. Procurar isso através de um contato onde tem uma sanga. Então, a prachada. A estinava é ótima para o acidente de câncer. Porque tem muito sentimento, tem bacto, tem devoção. Mas aqui, no moksha, tem a prachada mesmo. Tem a prachada. Tem a prachada. Qual é o lugar maior de fruição dos sentidos? É a Libra. Nem consegue fluir tanto uma coisa. O orgasmo, digamos assim, material, está em Libra. Que é um signo governado por Virgem. Desculpa. É um signo governado por Vênus. E o orgasmo cósmico está em Peixes. Que é o lugar onde Vênus se exalta. Então, sempre o Vênus, ele, de alguma forma, está procurando o orgasmo. Aqui é, digamos, pelos sentidos. Pode ser sexual, mas não necessariamente. E em Peixes é espiritual. Que é, depois a gente vai chegar no Peixes aqui. Vamos voltar para o Dr. Strange. Podemos passar a educação e ir para o Dr. Strange? Não sei se vocês assistiram o Dr. Fantástico. Mas aquilo... É, né? Dr. Strange, né? O cara lá é um completo, assim, jogado nas coisas. E adora fazer as coisas de uma maneira intensa. Que é uma coisa bem escorpiânica. Ele não está cagando para o que as pessoas acham para ele. Ele simplesmente fala. Cara, tem que ser feito dessa forma. Ele tem um Marte absurdo. Ou em... Aqui no Ascendente, ou em Capricórnio. Porque é o grau de precisão que ele tem lá. Muito forte. Aquele Marte está exaltado. Eu tenho uma série que eu um dia gostaria de fazer. Que é o de Otis e a partir dos filmes. Porque eles são muito simbólicos. A pessoa viu a história. Dá para falar de uma maneira. Ah, o Marte desse cara está aqui. Ah, por quê? Porque isso é o Marte exaltado. Entende? É mais fácil a pessoa colar isso numa imagem. Que é anotar, digamos assim, com a história. Porque é simplesmente entender o que é um conceito de um Marte exaltado. O Marte exaltado é aquilo. O cara pega o negócio ali. Tá? Bom. E o Mercúrio dele estava em virgem também. Que é a capacidade, assim, de manter a mão dele estável. Bom. Aí, vamos lá. Está propenso ao risco. Mas esse risco busca algum grau de autoconhecimento. E esse autoconhecimento busca algum grau de emoção. A emoção busca algum grau de proibido. É aquela galera que vai num monte de Woodstock. Woodstock. Que pá. Certo? É um desafio. É uma rebeldia. É uma busca por um significado. Não é Woodstock? Não é uma busca por um significado? Vietnã, não. A gente está se revoltando contra uma ordem que a gente não concorda. Tem um leão querendo impor alguma coisa aqui. E a gente está, de alguma maneira, se rebelando. Então, essas pessoas, elas vão ser pessoas relativamente voláteis no dia a dia delas. E não vão ter um harta muito, digamos assim, proeminente, por conta do aspecto emocional. Ainda que elas sejam extremamente capazes. Não, o doutor estranho não tinha, digamos. Uma fortuninha ali. Mas ele estava andando a 300 por hora. E o negócio caiu e ele ficou ferrado. Certo? Ele teve que cortar a juba dele. Perceber que ele não era tão fodão assim. Então, essa questão do leão envolve pessoas extremamente potentes. Só que essa potência é... O fogo não é um elemento afim do harta. Ele consome o harta, normalmente. Ele não consegue, digamos assim, organizar ou mobilizar o ar. E aí, Toro, que era aquela esposa dele lá, ou a médica que trabalhava lá, que queria cuidar dele, que queria, de alguma forma, proteger ele. E ele estava cagando para isso. Certo? Até que depois que ele teve que passar pelo processo dele aquariano, de autoconhecimento, ele voltou e falou, você é a mulher da minha vida. Viu o script do filme aqui? Como é que esses arquétipos funcionam? Se você não assistiu, desculpa, mas peço por assistir. Deve assistir. Então, ele, normalmente, o escorpião não quer se relacionar com o Toro. Ele tende a fugir. E ele tende, digamos, a atrair o Toro. Ele, muitas vezes, por uma questão de convenção social, porque ele tem uma julga, etc. Ele tem que manter aquele cargo ali. Ele tem a esposa cafinho, etc. Mas tem uma certa tendência a ter algum grau de traição, porque ele não quer a segurança. A segurança, de alguma forma, amedronta ele. E o parra traz a segurança para ele. E ele não sabe viver num ambiente seguro. Ambiente seguro para ele é uma coisa que ele tem que aprender a fluir. Certo? Então, ele vai ser confrontado com uma coisa que, digamos assim, é difícil para ele de fluir. Por isso que o signo do escorpião é um dos signos de ascendente mais difíceis do zodíaco. Porque, assim, o arta não é muito sustentável. O ascendente dele é regido pelo Marte. O negócio é difícil de dar conta. É um signo muito escuro. É um signo muito tenebroso. Dá a pessoas com uma capacidade psicoterapêutica absurda. Dá pessoas com uma capacidade de lidar com o mundo sutil do tarô e dessas coisas assim, nova era. Muito potente. Mas também aqui tem muita traição. Tem muito engano. As coisas estão muito nubladas. Desculpa, porque é um momento onde a gente está quase chegando a aquário. Onde a pessoa está quase saindo do materialismo em busca do espiritualismo, mas está fritando ali no meio. Então, é um signo intenso. É um signo de profunda transformação da carreira, digamos assim, espiritual da pessoa que não... Aí, Aquário. Se jogou lá no... Era Tibete? Tibete. Para receber um treinamento de uns negócios completamente viajandão, etc. Que era coerente com o escorpião. Mas, ainda assim, tinha coisas que ele não conseguia se enquadrar. Porque o escorpião, ele quer pisar no autoconhecimento, mas quando ele chega lá, ele fala assim, Puta, eu não vou ficar lendo livro de chakra aqui. Sabe? Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para conseguir resolver a minha vida. É um signo de poder. É um signo de Marte. É um signo de ação. Só que ele está querendo... O signo ascendente do escorpião, ele é confrontado com uma questão de que o teu real poder... Não é se você consegue fazer a cirurgia da forma como você faz. É se você consegue ter poder sobre a sua própria emoção, sobre a sua própria mente. Certo? E aí, tem todas aquelas viagens lá, as aquarianas, os negócios torcendo, torcendo, assim. Superior SD. Até que ele consegue voltar para o escorpião a partir de um outro lugar. A partir de um lugar onde ele entende que ele tem o poder, ele tem lá a capa, mas ele não está fazendo isso porque ele é o fodão. Então, ele está fazendo isso porque ele tem um dharma, ele tem um dever a cumprir. E como o escorpião é rebelde, ele nem dharma quer ter. Entende? Tipo, eu acho que isso saca essa história de ter dharma. Isso é para os fracos. Não. Eu vou fazer o que eu der na telha, eu vou ali fuçar até onde for para descobrir o que eu quero. Entende? Então, o signo de escorpião precisa ter um Júpiter, de alguma forma, protegendo para ele não se matar, não se apropelado, não se levar uma facada. Porque isso tudo está relacionado ao signo de escorpião. Então, são as pessoas que socialmente são difíceis de serem aceitas. São bem difíceis de serem aceitas. Porque elas não se mostram, o rosto delas não mostra, elas escondem o ascendente delas. Peixes. Certo? Então, ascendente em peixes. É aquela pessoa que o dharma é não ter apego com a vida, com a materialidade. Ele veio aqui num processo de autoconhecimento e de busca. Mesmo que ele, digamos assim, tivesse que trabalhar. Mas se ele não tem que trabalhar, ele não sente muito que ele tem que trabalhar. Ele fica mais, assim, querendo ser um monge. Não que monge não trabalhe, mas ele não está querendo trabalhar para a materialidade. Ele está querendo, se ele tiver que servir para alguma coisa, que ele serve a Deus. Vai ser um pastor, vai ser principalmente uma pessoa que se sente bem vivendo num mosteiro. Ele é principalmente aquele monge beneditino, sabe? Que fica cantando o canto gregoreano. E aquilo, para ele, é a forma de servir a existência. Não tem problema com isso. Porém, o dharma, o harta dele, envolve alguma coisa de sagitário. Então, normalmente, ele acaba se tornando um escritor, filósofo, ou qualquer coisa assim. Tomás Jaquino, etc. Precisa, digamos, ter algum impacto no mundo. Isso, normalmente, vai vir através da ideia. É muito difícil você ter um empresário com um ascendente em peixes. Ele não vai ter a pílula matéria para isso. Ele vai falar, ah, então tá bom. Pode ficar com a minha empresa, porque eu tenho outras coisas para fazer. Não interessa. A não ser que tenha uma combinação muito específica no mapa da pessoa. Mas o natural, não. O natural é que a pessoa busque o autoconhecimento como dever. E o autoconhecimento de Deus. São teólogos, etc. E aqui, em Moksha, eles vão escrever que é gêmeos. Aí, em Virgem, como cama, eles, no geral, vão ter uma esposa ou qualquer coisa assim que fala. Terra, meu filho? Sabe? Tipo, tem que pagar a conta. Ai, que saco. Não sei o quê. A gente não podia só meditar e as coisas materializariam na nossa frente? É, podia, mas enquanto você não estiver fazendo isso, vai trabalhar. Ah, mas assim, o pessoal lá é muito competitivo. Eu não gosto desse tipo de coisa, não. Sabe? Tipo, eu queria que as pessoas percebessem que a gente pode cooperar. A gente não precisa ser tão egoísta, combativo. Sabe? A gente faz parte do mesmo planeta. Por que essas pessoas têm tanto apego? Sabe? Vai todo mundo morrer, sabe? Vai trabalhar! Porque ele tem um componente filosófico forte. Ele tem uma comunicação efetiva também. Certo? Então, o peixe, ele escorrega, sabe? Uma hora você acha que ele está indo para um lado, depois ele virou, foi para o outro. Sabe? E ainda que ele não seja um signo de água, ele é um signo de água bastante com atributo do agitado, do instável. Tem uma característica meio vata. Isso dá muito kafavata, vata-kafa. Certo? E aí, a gente consegue, a partir desses atributos, ver como é que isso vai para o Ayurveda com vata-pita-kafa, de alguma forma também. Tá? Mas isso é um desdobramento que a gente vai aprendendo com o tempo. E aí, em Moksha, em Gêmeos, escrita, Paulo Coelho. Certo? Olha o Paulo Coelho aqui. Enxergou ele? Enxerguei minha filha. Enxerguei minha filha. Não vai falar que não quer trabalhar porque o mundo não quer ter dinheiro. É. Porque o dinheiro não enfeia o mundo. A gente pode fazer uma ordem, uma horta comunitária, vamos viver em comunidade, vamos ter tempo para meditar. Se a pessoa fala assim, vamos viver em comunidade para organizar o mundo, isso é a quarta. Se ela fala, vamos viver em comunidade porque a gente precisa ter mais tempo para meditar, ou fazer qualquer coisa espiritual, isso é peixes. E aqui em peixes, como Moksha, como um processo de autoconhecimento, algum tipo de escrita, algum tipo de empreendedorismo, algum tipo de criatividade. Então, não muitos escritores, muitas vezes escritores de ficção científica também, porque peixes é um signo muito viajandão. Mas é aquela ficção científica, o Senhor dos Anéis, sabe? Onde tem todo um outro universo existindo. Universo paralelo. É, universo paralelo. Não tem conexão muito, assim. Entende? É, tudo bem, ainda tem humano ali, mas assim, é um mundo diferente. Não é tipo a guerra dos tronos, sabe? Não é uma coisa onde as coisas ainda são só humano ali, falando, sabe? Aqui não, aqui é uma outra realidade, são outros níveis de realidade, etc. Fechamos a água, tá? Então, com isso, pessoal, a gente tem uma visão sobre Dharma, Arta, Kami, Moksha. A partir dos doze ascendentes. E vendo como eles se relacionam com os elementos. Fez algum sentido? Quem diria, né? Duas horas atrás, você podia jurar que isso não ia acontecer. Então, vamos cantar o manto que eu fechava e não é que eu tava. Entra em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. E aí, né? E aí, né? E aí, né?